Finalmente essa série chegou! Oi, eu sou a Carol e é claro que eu estou falando de Endor, meu Deus do céu! A série que revolucionou a quantidade de episódios da Disney, meu Deus, eu estou amando dois episódios, eu estou muito animada, principalmente porque, sim, já assistiu os três primeiros episódios, quem me acompanha nos stories viu que eu assisti exclusivamente antes, mas eu trouxe o vídeo hoje pra vocês, e é claro, hoje é o dia da estreia, então eu estou muito, mas eu estou muito feliz que vocês todos estão tendo a oportunidade de assistir esses três primeiros episódios. Simplesmente, o que eu vou deixar aqui bem claro, eu gostei. O Endor é super carismático, um personagem que todo mundo já conhece, né? E é uma série só dele, gente, ele realmente merecia, e eu estou bem feliz, porque a Disney, ela enxergou esse potencial no personagem, eu estou... Ai, que felicidade! No primeiro episódio a gente acompanha ele ali de uma maneira muito aleatória, realmente a diferença que faz assistir um episódio e assistir três é gigantesca, porque eu senti muito mais o que é a série, a premissa da série, o que está acontecendo, porque o primeiro episódio só joga ali o personagem, ele está ali lutando, pai, meu Deus, rolou um acidente, bateu o cara aqui, roubou o que rolou, e do nada ele está fugindo! Está todo mundo ali, meu, o que você fez? Aí já no segundo a gente entende, porque no primeiro ele estava procurando uma garota que ele falava que era irmã dele, eu fiquei, do que você está falando, querido? E a cada episódio a gente acompanha, inclusive, em paralelo, as tretas dele, da vida adulta ali, o, digamos ali, o presente, né? O que está acontecendo naquele momento, e o passado dele também ali, na infância dele, para tentar entender também, por que que o Endor é o Endor? Essa importância desses três meus episódios é gigantesca, eu achei incrível, contextualizou muito mais o que eu nem estava esperando na série, inclusive ela entrega demais, coisa que eu não estava esperando mesmo, fui assim assistir, zero expectativas, assisti o trailer e eu fiquei, caramba, essa série vai ser legal, né? Mas será? Aí quando eu assisti esses três primeiros episódios, eu fiquei, realmente, ela é incrível, maravilhosa, tudo. Já no segundo episódio, a gente consegue entender um pouquinho mais, né? Vendo ali, em paralelo, a infância dele, por que que ele é desse jeito, e o que acontece, e ele querendo só fugir ali, de onde ele está por conta do que aconteceu no primeiro episódio. Ai, gente, eu estou aqui, ó, pedido para vocês. Essa família Escargaja, ela é simplesmente perfeita. Mas o Cora ali, realmente, o reizão é o pai do moleque, né? Meu Deus, esse cara, maravilhoso. O Stellan, ele entregou tudo, porque, desde o início, depois da merda que deu ali no primeiro episódio, o Kesson só quer fugir, ele só quer fugir, ele só quer fugir. E aí, ele tem uma caixinha ali, que eu nem sei o que é aquele negócio, ele explica ali várias vezes, ele repete e repete, eu fiquei só, ok, é uma coisa muito importante, era do Império. E aí, o personagem dele fica só tentando entender como que ele conseguiu roubar. E ele vê o potencial no Kesson, na verdade, ao invés de ir atrás disso, dessa peça aí que foi roubada por ele, ele, na verdade, foi atrás do Kesson mesmo. E o terceiro episódio acaba com, é isso, você vem comigo, você precisa me ajudar, e a gente tem que acabar com toda essa palhaçada de Império aí, essa putaria toda. Gente, essa é muita correria. E rola o terceiro episódio, uma das cenas que eu mais gostei, né? Ali, até agora, na temporada, você vê três episódios, e eu já tenho uma cena favorita, que é o momento no qual eles estão ali lutando juntos, ele tentando pegar a caixinha, que era só pra ele vender pro cara, em troca de dinheiro, pra fugir dali, porque ele tá sendo procurado, inclusive, por conta da morte desses dois caras ali, que eram parte do Império também, enfim. Ele só arrumou confusão. Isso tudo porque ele tá atrás da irmã dele, que, na verdade, a gente descobre ali que é separada, né, dele. A intenção da mãe dele ali, né, é, na verdade, de ajudar, e, no fim das contas, ela acaba separando os dois. Fora que ele vem de um lugar, assim, que, eu não sei vocês, mas, assim, eu senti muita agonia, porque era muita criança unida ali, depois do que aconteceu no lugar que era mineração, e aí, deu muita merda, e ficou só as crianças tentando sobreviver, e aí, cai um negócio ali até, tipo, uma nave mesmo, né, e rola uma contaminação bizarra, e elas vão explorar, e, a partir desse momento, ele fica muito pistola, porque é uma pessoa que ele super admirava ali, acaba morrendo, e ele fica com raiva, e nesse momento que a mãe dele encontra ele ali, e fala, não, esse garoto não vai ficar aqui, o pessoal vai chegar pra fazer limpar essa bagunça aqui, e ele ficou louco, porque ele não viu mais a irmã, não viu mais ninguém, e, desde então, ele tá tentando voltar pra irmã, no caso, né, no início, inclusive, já mostra ele ali, pequenininho, com a irmã bem menor que ele ainda, né, agarrada com ele, querendo estar perto dele, então, desde então, é, tipo, um caso de família, basicamente, que a gente foi acompanhando a temporada. Em paralelo, a fuga dele, que eu achei maravilhosa até agora, não sei realmente, quem é de verdade, quem é de mentira, só sei que eu já tô idiando ali, né, e tô feliz com algumas mortes que já aconteceram, porque, merecidíssima, mas, isso é coisa só pra quem assistiu realmente, esses três meus episódios, eu quero, inclusive, saber se vocês já conseguiram assistir, se vocês ainda não assistiram, apenas assistam essa série maravilhosa. E eu estou muito no hype, pra continuar acompanhando ela aqui com vocês no canal, como vocês sabem, eu sempre trago conteúdos novos de Star Wars, sempre que sai, né, eu tô aqui de olho, pra trazer pra vocês, porque sou fãzíssima, e simplesmente estou amando, o que eles apresentaram em Endor. A personagem da Bix, ela é maravilhosa, ela tem ali, uma tensão, assim, sexual gigantesca com o Cassian, pelo visto ele já, eu não sei se na verdade, eu interpretei dessa maneira, ou simplesmente, eles são, tipo, muito amigos, e ela acaba, não diretamente, mas indiretamente, ferrando com ele, né, por conta do cara, que ela tá ali, inclusive, sobre essa morte, que eu tô falando, que é bem merecido, vocês vão entender, quando vocês assistirem, mas, pra vocês já ficarem preparados, porque eu já fiquei, agarrada no rancho aqui, a bicha já começa sofrendo, então, vai ser uma personagem, que realmente, vai ser bem importante, pra trama, e pro próprio Cassian mesmo. O Cyro, gente, eu juro, gente, parece, eles parecem, tipo, uma PM, básica, assim, sabe aqueles, guardinha de escola, é isso, parece, eles todos ali, com aquele uniforme, e aí, quando eles chegam na cidade, pra procurar o Cassian, fazer a busca, na casa da mãe dele, gente, do céu, que que é aquilo, sabe, tudo desnecessário, é uma puta violência aleatória, por conta de um cara só, que eles ainda falaram, que é pra considerar perigoso, e armado, até agora, esse robozinho, é a melhor coisa, o Bi, né, super fofinho, super emotivo, né gente, pra um robô, mas, muito carismático também, vem aí, fã do Bi, certeza, eu tô simplesmente, apaixonada por ele, o jeitinho que ele fala, com o Cassian, e tudo gaguejando, sabe, dando falha, ali na fala, que 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 Cassian, é muito engraçado, enfim. Eu quero saber mais sobre essa série, e o que vocês estão pensando sobre ela, se vocês tiveram aí, a expectativa atendida, ou se foram tão surpreendidos, quanto eu, que simplesmente, sou apaixonada, e quero assistir muito mais essa série, aproveita já, pra se inscrever, deixar aquele like, ativa todas as notificações do universo, pra falar aqui comigo, sobre Ender no canal, e é claro, que eu vou trazer pra vocês, semanal, como eu já falei, porque sim, eu simplesmente, estou apaixonada, e eu tô muito feliz, porque a Disney, tá investindo em personagens, que basicamente, a gente não imaginava ter uma série, pra eles, eu não imaginava, que o Ender ia ganhar uma série dele, e eu fiquei, cara, que felicidade, o Cassian merece isso, porque ele é um personagem, tão sofrido, coitado. Se vocês não me acompanham, nas redes sociais, aproveitem pra acompanhar, e é claro, que se você não tiver Disney Plus, não tiver como pagar, aqui na descrição, tem link especial, pra vocês assistirem, a série maravilhosa, que é Ender, até o próximo vídeo, tchau. E aí 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 E aí